Em 1969, uma reformulação foi feita no Palmeiras após o sucesso da primeira academia. Vários nomes foram contratados, mas o trio formado por Ademir da Guia, Dudu e César Maluco permaneceu para escrever a história vencedora da segunda academia. Olha, a segunda academia começou em 69, 69 para 70, quando foi desfeita a primeira academia e com a visão maravilhosa dos nossos dirigentes, colocou cada um em sua posição. Saiu o Dejalma, colocou o Eurico. Saiu o Dejalma Dias, colocou o Luiz Pereira. Nelson Coruja, colocou o Alfredo. Tupazinho foi em troca com o Zeca, foi para o sul. Aí veio o Zeca, né? Saiu o Ferrari. É o Zeca. Aí ficou o Dudu. Saiu o Gildo, aí entrou o Edu. Saiu o Hector Silva, o Servilho, entrou o Levinha. César ficou. O Ademir ficou. E saiu o Reinaldo e o Pio. E entrou o Ney. Aí nós chegamos, quando nós nos juntamos, só sobrou o César, Ademir e Dudu. Aí tivemos uma conversa com o pessoal, dizendo que os garotadas que chegou agora, um palmeiro ali, um truco, um garoto, mais novo, quatro, cinco anos que a gente. E o Dudu mais velho, né? Do pessoal que ficou, o Ademir e o César. Aí conversamos, dizendo que no nosso dicionário não existia a derrota, só a vitória. E nós tínhamos que dar continuidade à primeira academia. A equipe Alviverde era tão boa que nem o Santos, time sensação da época, ou o Corinthians, maior arquirrival, botavam medo nos palestrinos. Nós éramos favoritos sempre. Não porque eu vou jogar, é difícil, não tem difícil, nem o Santos era difícil. Se eu pedi três partidas ou quatro partidas para o Santos, foi muito. O Corinthians, ainda que vivia 23 anos, vivia na oportunidade, 18, 19 anos, era mais tranquilo porque eles tinham a obrigação de ganhar um clássico. E ganhar um campeonato também. Nós éramos sabedores que o Corinthians entrava nervoso em campo. E a torcida e tal. O Corinthians jogava de acordo com a torcida. Quando o Corinthians começava a perder, a torcida começava a vaiar, aí caía a casa. Aí a gente aproveitava e fazia nossa festa. César Maluco participou da campanha vitoriosa do bicampeonato brasileiro de 72 e 73. Mas considera a taça Roberto Gomes Pedrosa, torneio que conquistou em 67 e 69, o primeiro campeonato nacional do Brasil. Eu acho que o campeonato brasileiro começou em 67, né? Como o Robertão. Acredito eu que o primeiro campeão brasileiro foi o Palmeiras. Porque o Robertão era o campeonato brasileiro. É campeão de cada estado, entendeu? Aí vinha disputar o Robertão. Como está praticamente hoje, né? Hoje tem dois, três clubes. Mas é que consideram 71 campeonatos brasileiros campeão atlético mineiro. Mas tudo bem. É válido. O Atlético é uma equipe maravilhosa, uma organização fora de sério, um time que é merecedor desse título. Mas o primeiro campeão brasileiro foi o Palmeiras. O estilo temperamental dentro e fora de campo rendeu o apelido de maluco ao centroavante. Eu era mais fora de campo. Dentro de campo, às vezes, eu tinha umas briguinhas. Eu saía sempre expulso e tal. Por isso. Sou bem alambrado. Correia atrás de bandeira para abraçar. Muitas vezes eu coloquei atrás de bandeira para abraçá-lo. Ele fala, não, eu dei o gol, eu dei o gol. Eu falei, eu sei que você deu o gol. Eu quero te abraçar. Abraçar o Gandula. Subir ao alambrado. Complementar o torcedor no alambrado. Aí virou o César Maluco. Geraldo José de Almeida, falecido, né? Que colocou o apelido de César Maluco. Ele chamava antes César Vavá. Porque na primeira academia eu era chamado de Leão. Leão porque o apelido do Vavá era Leão. Então eu vim e eles achavam que eu tinha o mesmo estilo do Vavá. O Maurício, até hoje, o Valdir, né? Que está aí vivo aí. Aqueles da primeira academia que estão vivos, que já foram embora muitos. Me chamam até hoje de Leão. Ô Leão, ô Leão pra cá, Leão pra cá, Leão pra lá. E eu gostava desse apelido. Aí quando começaram a chamar de César Maluco, quando eu já era pra segunda academia, a primeira pra segunda, eu não gostava muito não, sabe? Mas depois eu fui entendendo, fui vendo, fui vendo, vendo, vendo. E até meu neto chamar num programa de televisão, num programa de rádio, me cumprimentar e falar um beijo, vovô César Maluco. Aí caiu a casa. César Maluco e Ademir da Guia mantém uma forte relação de amizade após a aposentadoria. Brincadeiras e provocações ainda são frequentes entre os dois. Ademir é palhaço. Porque quando fomos inaugurar o gramado, ele pediu pra ser o primeiro a pisar. Ele, como é lento, eu tomei sua frente e pisei primeiro. Aí ele pegou a bola depois no campo, começou a me dar lençol, pra cá, jogar, levar minhas pernas. Um garotão, um garotão. César Maluco é o segundo maior artilheiro da história do Palmeiras, com 180 gols. Atrás apenas de Heitor, que marcou 284. Eu falei pra Ademir, Ademir, se não funciona na sua vida, você tá morto, cara. Não adianta você ser um craque, e não sabe fazer gol. Eu falei, brincando, falei pra Ademir e pro Leiva, que a turma de 60 e 70, eles têm que fazer um, uma estátua do César, e botar na sala, todo dia pela manhã, com a gente manhã, tá, beijar meus pés. Os gols de César Maluco são lembrados até hoje pelos torcedores palmeirenses. E o ex-jogador faz questão de exaltar o orgulho de ser idolatrado pela nação ao viver. Olha, o maior orgulho da minha vida é ter amigos dentro do Palmeiras. Eu tenho vários amigos dentro do Palmeiras. Mas o amigo mais forte que eu adoro mais são aqueles de fora do Parque Antártica. Fora do Palmeiras, dos filhos São Palmeiras. Aquele torcedor que eu vejo que o abraço dele, o pé de mão dele, é realmente verdadeiro. Você sabe que eu tô tendo mais alegria hoje do que ontem, como jogador. que hoje eu tendo o prazer de conviver com o torcedor. Eu vejo o torcedor do interior de São Paulo chorar quando me vê. Isso é uma coisa linda. Às vezes eu chego no hotel e falo, será que eu fui isso tudo, cara? Eu falo comigo mesmo, porra. Torcedor chorando de idade e tal. Torcedora, senhora, chorando. Aí fala para os filhos, esse aí foi o César Maluco. É o César Maluco, jogou no Palmeiras. Filho, esse aí foi... Eu não acredito que eu tô vendo, cara. Então, hoje eu sou mais feliz, entendeu? De conviver com a pessoa que esteve na arquibancada e o César no campo. Esse aí não era sabedor do valor que ele tinha lá em cima, do amor que o torcedor tem pelo César. Então, Palmeiras, fora, fora do estádio, do clube Palmeiras, é uma alegria. O Palmeiras é tudo na minha vida. O Palmeiras, essa pele gostosa, esse manto sagrado, entendeu? Essa camisa verde, entendeu? É muito gratificante para mim. Isso aí me deu tudo. Tudo que eu tenho hoje, eu agradeço ao Palmeiras. E aí E aí E aí E aí